Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Inspirado com ação por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo e esperança no mundo, Deus e homem ao céu se levou. Triunfou sobre o péspede do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus para o seu rosto, toda a glória da carne triunfante. Nos dias ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, e de novo abre aos homens o céu, que seus pais lhes haviam fechado. Ó imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, a direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor, que nos salva, que vida nos deu, e consigo no céu faz sentar-se nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam no céu, partilhamos tão grande alegria, Cristo a Ele se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Isto agora elevado às alturas, nossa mente convosco elevai, e do alto enviai-nos depressa, vosso Espírito, Espírito Pai. As nações que criastes virão Adorar vosso nome, aleluia Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que me aches virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensina-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confio, Mãe, confio ao vosso céu. Concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As nações que criastes virão. Adorar vosso nome. Aleluia. Os nossos olhos verão Cristo rei glorioso. Aleluia. Vós que estás longe, escutai o que eu fiz. Vós que estás perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em sião se apavorarão. E abateu-se sobre os ímpios do terror. Quem ficará junto do fogo que devora? Ou quem de vós suportará a eterna chama? É aquele que caminha na justiça. Diz a verdade e não engana o semelhante. O que despreza um benefício estorbido. E recusa um presente que suborna. O que fecha o seu ouvido a voz do crime. E cerra os olhos para o mal no contempar. Esse homem morará sobre as alturas. E seu refúgio. E seu refúgio há de ser a rocha frita. O seu pão não haverá de me faltar. E a água lhe será assegurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os nossos olhos verão Cristo rei glorioso. Aleluia! Todo homem há de ver a salvação de nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Porque ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai salmos ao Senhor Ao som da arma E da citar a sua ave Aclamai com os clarins e as trompetas Ao Senhor o nosso Rei Aplaudo o mar com todo o ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas Que exultem de alegria A presença do Senhor Pois ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade Temos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Todo homem há de ver a salvação De nosso Deus Aleluia Se morremos com Cristo Cremos que também viveremos com Ele Sabemos que Cristo Ressuscitado dos mortos Não morre mais A morte Já não tem mais poder sobre Ele Pois aquele que morreu Morreu para o pecado Uma vez por todas Mas aquele que vive É para Deus que vive Assim vós também Considerai-vos mortos para o pecado E vivos para Deus Em Jesus Cristo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Demos graças a Deus Pai que nos deu Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo a vitória Aleluia Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Eu juramento Eu juramento a Abraão O nosso Pai E da mão de todos E da mão de todos O nome do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Pra iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Demos graças a Deus Pai que nos deu Em Jesus Cristo a vitória Aleluia O Espírito Santo nos dá o testemunho De que somos filhos e filhas de Deus Por isso, dando graças a Deus Pai, rezemos confiantes Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Deus de paciência e de consolação Fazei que tenhamos uns para com os outros os mesmos sentimentos de Jesus Cristo Para que vos glorifiquemos com um só coração e uma só voz por toda a nossa vida Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Tornai-nos generosos e prestativos para com nossos irmãos e irmãs Para que nunca lhes falte a nossa ajuda e o nosso exemplo Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Não permitais que sejamos seduzidos pelo Espírito do mundo Dominado pela maldade Mas fazeis-nos sempre dóceis ao Espírito Santo Que de vós procede Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Vós que conheceis profundamente o coração humano Guiai-nos sempre pelo caminho da sinceridade e da verdade Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Nossa prece, prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas Pai nosso, ouvi a oração de vossos filhos e filhas E a oração de vossos filhos e filhas E a oração de vossos filhos e filhas Segundo em nós, dimitimos, em vitória e nos ostres, E que nos educas em tentações, se é libera-nos a amor. Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa igreja, reunida do Espírito Santo, Se consagre ao vosso serviço, num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.